Donald G. Mary Evelyn Fulgin Foi uma das mulheres que desempenhou um papel importante durante a Primeira Guerra Mundial. Ela passou quase três anos na frente ocidental bélgica colocando a sua vida em perigo para dirigir a ambulância que transportava os soldados feridos em batalha para os hospitais de forma totalmente voluntária de 1914 até 1917. Ela também relatou a dificuldade que era para uma mulher trabalhar em meio a vários soldados e por sua bravura ela recebeu a Ordem Belga de Leopoldo, a Croix de Guerre Francesa e também foi a primeira mulher a receber uma medalha britânica. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve aqui no canal.